A paisagem emblemática resiste ao tempo. Vale do Cedrón, entre o Monte das Oliveiras e a Muralha de Jerusalém, a planície acompanha o curso de um rio que só enche na época das chuvas. O caminho é escolhido pelo rei Davi, que preferiu abandonar o palácio ao descobrir a traição do filho. O Absalão se voltou contra mim. Vamos preparar os dois exércitos e irmos ao encontro dele. Eu não vou lutar contra o meu próprio filho, Jóabe. Nós vamos embora de Jerusalém. O Absalão é essa pessoa, falsa, ele é ganancioso, ele é sedutor, porque a Bíblia fala que ele era o homem mais lindo de Israel. Então ele chamava muita atenção e ele aproveita isso para tomar o reino do Pai. Como é bom estar de volta. As escrituras contam que ele foi ganhando o coração do povo de Israel. Todos aqueles que tinham desavenças, todos aqueles que se sentiam injustiçados, chegavam a Absalão. O Absalão tem um carisma muito grande, ele conquista os descontentes de Israel. Pela grande honra de poder servir a minha nação e ao meu povo como rei. Absalão não era herdeiro direto do trono, mas desde a infância foi induzido pelo conselheiro de Davi, Aitofel, a lutar pela sucessão do reinado. Ele tem uma missão muito maior, que é maior do que o amor que ele tem pelo pai ou que o pai tenha por ele. É uma missão de se tornar rei. Então por isso ele vai até as últimas consequências para tirar o trono de Davi, né? Ninguém é insubstituível. Na revolta contra o próprio pai, Absalão decide tomar Jerusalém. Ele e seu exército marcham até aqui a capital, mas não houve batalha, não houve derramamento de sangue, porque Davi jamais aceitou a ideia de enfrentar o próprio filho e por isso decidiu fugir para o deserto. Os especialistas bíblicos dizem que naquele momento Davi mais uma vez demonstrava confiança absoluta em Deus. E Davi gosta muito de Absalão, ele gosta de todos os filhos, ele tenta até o último minuto acreditar em Absalão. Ele tem um carinho muito especial pelo filho e ele tenta até o último minuto estar ao lado do filho e apoiar o filho. Você não precisa disso. Pai. Pai. Mesmo com a revolta de Absalão, Davi sente ódio pelo próprio filho? Não. Davi não consegue odiar o filho. Davi não quer nem enfrentar o filho. Mesmo assim, Absalão não desiste do confronto com o pai. Depois que ele está aqui em Jerusalém, ele também recebe o mau conselho que ele tem que agora matar o rei. Não só tomar o poder, como matar Davi. E junta um exército e vai enfrentar o exército de Davi. O exército de Absalão volta e não tem nenhuma alegria porque o rei está chorando desesperado. Por mais que ele seja mau, é seu filho. E você não quer o mau dele. Você não consegue querer o mau dele. Acho que a vaidade é uma coisa que... E o ego é algo que o Absalão tinha e que levou ele à ruína, assim. E o ego é algo que ele tem que fazer. E o ego é algo que ele tem que fazer. E o ego é algo que ele tem que fazer. E o ego é algo que ele tem que fazer. E o ego é algo que ele tem que fazer. E o ego é algo que ele tem que fazer. Obrigado.